Olá, bom dia. Eu sou o Jorge Sá, estrategista de investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta quarta-feira, 16 de junho. Os investidores evitaram assumir posições mais significativas durante o pregão de ontem, preferindo aguardar pelos anúncios de política monetária de hoje no Brasil e nos Estados Unidos. Com isso, os índices de ações negociaram em leve baixa. A exceção foi a Europa, onde o Stock 600 estendeu seu recorde de pontuação pela oitava vez seguida, a maior sequência de ganhos em mais de dois anos. O índice acumula alta de 15% no ano, efeito do otimismo com as campanhas de vacinação no continente. No noticiário interno, a Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que vai aumentar os valores das bandeiras tarifárias. Segundo a Anel, a cobrança feita no patamar mais alto desse sistema deve subir mais de 20%, em razão do uso das usinas térmicas do país. No exterior, acompanhamos os últimos dados de atividade nos Estados Unidos. As vendas de varejo por lá caíram 1,3% em maio, anteabril. Foi um recuo mais acentuado do que se previa, gerado pela migração do consumo de bens para serviços, em meio à reabertura da maior economia do mundo. A indústria americana, por sua vez, teve alta de 0,8% na produção registrada em maio, acima da mediana das projeções. Ainda sobre os Estados Unidos, o governador de Nova Iorque anunciou ontem o fim das restrições no Estado, uma vez que mais de 70% dos adultos já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Na terça-feira, o Ibovespa fechou em leve queda de 0,09% aos 130.092 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em baixa de 0,52%, cotado a R$ 5,04. Os anúncios de política monetária previstos para hoje são encarados como decisivos pelo mercado. Aqui no Brasil, a maior parte dos analistas, inclusive do Safra, prevê alta de 0,85 ponto percentual na Selic. Mas vale dizer que alguns agentes já apostam em alta de 1 ponto percentual acima do sinalizado na última reunião do Copom. Teremos muita atenção ao comunicado que será divulgado pelo BC Brasileiro hoje à noite. A expectativa é que, diante da inflação mais forte, os dirigentes deixem de sinalizar um ajuste apenas parcial nos juros, o que reforçaria a nossa previsão de que a Selic atinja um nível de 6,5% ao ano já em 2021. Nos Estados Unidos, o mercado não prevê mudanças na política monetária, de modo que o foco deverá recair sobre o tom utilizado pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, bem como sobre as projeções divulgadas pela instituição e o discurso do seu presidente, Jerome Powell. Nossa expectativa é que o Fed ainda não dê início, nesta reunião, as discussões sobre a redução de estímulos. Esses foram os principais destaques do Mônio Call do Sáfrica de hoje. Tenha uma ótima quarta-feira, bons negócios e nos vemos amanhã.